Fala galera, beleza? Aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal e mais um vídeo aí para vocês de pack de textura, segundo vídeo do dia A gente já vai chegando, deixando o like, se inscrevendo no canal para a gente pegar a bitk aí ainda Até o próximo mês aí, se Deus quiser, e é isso tropinha Créditos por Tia Spider, essa lenda dos link direto Só faz pack brabo, tá ligado? E é isso Quem quiser passar pelo criador, pode passar, tá ligado? Eu não me obrigo a passar Eu falo que quem sabe passar rapidinho, um minuto ali ou menos Já tem as mães para passar em curtador Passa lá só para me ajudar, passa uma vez quando você quiser E é isso, comenta alguma coisa sobre o pack, qualquer dúvida ou manda no meu Instagram Ou nos comentários do vídeo aí mesmo O pack tem skin de youtubers, tá? Eu vou mostrar cada skin Onde está tudo certinho Deixa eu só coisar esse cara aqui que está me chamando Eu vou mostrar onde está cada skin certinho para vocês, tá bom? O pack só tem skin No vídeo dele vem com emotes, eu acho, com outros bagulhos Só que eu não coloquei porque eu estou com medo de eu colocar e bugar o pack de vocês, tá ligado? O vídeo ensinando a baixar... abaixar não A colocar o pack no jogo, no celular e no emulador É como tirar também no celular e no emulador Está aí nos comentários fixados Só você descer aí nos comentários Vai estar aí no comentário fixado aí E é isso aí, ó A primeira skin aqui que eu vou mostrar para vocês É a do Carlos, tá bom? A skin do Carlos Vou mostrar para vocês Aonde está as skins Onde está localizadas as skins Para você estar usando a skin do Carlos Lembrando que algumas skins não funcionam no modo suave Então você testa aí, tá ligado? É... Está funcionando no modo suave ou não Se estiver funcionando Toquei E é isso É... Vamos bater uma metinha de 500 likes aí Se bater, bateu Se não bater Tamo junto E é isso aí, família Tamo junto Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Aonde que está as skins Do pack, beleza? É... O chapéuzinho do segundo passe Do hip hop, né? Está localizado aqui no discoteca Beleza? No discoteca A barbinha Está localizada no discoteca também No óculosinho É... A gola alta preta Está localizada no discoteca também No peitoral A angelical Ela está localizada na cowboy moderno Que é a calça inicial do jogo O dunk master Está no novo oro reale Aí, ó O oro reale atual Tá bom? E agora Vamos para a próxima skin, família Aí, tropinha Agora estamos aí com a skin do white FF Beleza? É... É uma skin que ele usa aí Certo? Vamos mostrar para vocês Aonde ela se localiza Também Ok? Aqui esse... Esse... Tipo, esse gorrinho aqui Tá ligado? Eu acho que é da... Eu não esqueci o nome dessa skin Mas é o gorrinho que está localizado aqui No... No breakdancer Beleza? O gorrinho A marionete Está localizada no... No royale antigo Que é a realização Tóxica Antigo não Passado, né? O peitoral aqui da temporada 6 Se eu não me engano Está localizado na realização tóxica Tem... A calça Está no criquete A calça jazz E o chinelinho está no guarda imperial Beleza? Aí, ó Guarda imperial Bora para a próxima Aí, tropa A gente tem mais uma skin do White Tá? Mais uma combinação do White Que no caso é essa aí Tá bom? É... Aí no caso Está localizado aqui, ó O peitoralzinho do... Segundo passe No discoteca Marionete Na utilização tóxica Ombra roxa No imperador romano Angelical Na calça comum Padrão do jogo E o Duke Master No imperador romano Beleza? Bora para a próxima Minha skin aí Aí, tropinha Mais uma skin do White Beleza? Mais uma skinzinha do White São três skins do White Então No caso Vamos mostrar para vocês Onde está localizada Aí A skin Aqui o cabelinho do samurai Está localizado No visão do mestre Ligado? É... A barabinha está localizada No discoteca A camisa aqui Do jovem Está localizada aqui No... No... Começa inicial O padrão do jogo Esconde colete sim Se eu não me engano Aqui a calça de ar Está localizada na calça cricket E esse tênisinho Que é swift, né? Se eu não me engano Tênisinho branco Com as listrinhas ali Está no discoteca também, beleza? E é isso Bora para a próxima skin Vai abrir aqui Sem querer Aí tropia, mais uma skin É... Desculpe aí Eu estava usando Eu tinha gravado um pack Acho que foi ontem De ontem, não lembro E aí tinha uma camisa de time Era um pack de camisa de time Ele é opcional E para tirar Você tem que remover O pacote de expansão do jogo Tá ligado? Se você remover das pastas lá A opcional Ela vai remover também O pacote de expansão Mas a skin do Kratos Tá bom? A skin do Kratos Ela está localizada aqui, ó Essa bagulha do polvo Tá aqui no Guarda Imperial Baronete no Retalização Tóxica A camisa amarela lá Da Colômbia Tá no Texister Branco Que é de ouro Você vai na loja aqui, ó Vou mostrar aqui Vai na loja Moda E vai estar aqui, ó Cadê? Que eu já comprei Aqui, ó Tá vendo? Então Vai estar aqui, ó A camisa No meu caso Como Eu estou usando A textura lá Da opcional Aí vai ficar assim A minha vai ficar da Laude Mas pra vocês Vai estar certinho, tá? Vai estar a da Colômbia Aqui no shortzinho Da praia Tá no Guarda Imperial E o chinelinho Tá no Guarda Imperial também, beleza? Bora pra próxima aí Tamo junto Aí, tropa Mais uma skin Agora do Barry No caso O Barry é o É tipo Acho que não sei se ele é amigo do Rock Mas é o Barry Ele é da gringa Da mesma cidade de que o Rock Eu acho Onde ele mora lá É... Do Barry, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Onde está localizado É... Isso aqui tem que o Badrula lá do... Coisa lá Tá aqui, ó No... Ouro Royale Imperador Romano Atual Barbinha no discoteca Caminha de time aqui Que eu não sei de qual time que é Que eu esqueci agora É... Tá no teixeira de cor de laranja Que é 2.500 de ouro Na loja Tá? Aqui a calça de extra No criclete E o tênis estudante Tá no apanhador No pino, beleza? Tá aí a skin do Barry Pra vocês Tamo junto Aí, tropa Mais uma skin pra vocês Aí agora do É o mito Beleza? É... É o seguinte Como eu não tenho mais ouro Pra comprar A camisa aqui No caso agora É o teixeira de cinzento É... Mas ela tá localizada aqui No teixeira de cinzento Tá bom? Mas como eu não tenho mais ouro Tá? Não tem como eu continuar É... Mostrar na... No cofre lá Mas a camisa aqui, ó Da França Ela tá aqui, tá bom? É... Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui, mano O... Coisa tá aqui, tá? Bonezinho da praia Tá aqui Pra trás azul Paranete De utilização tóxica É... Aí no caso A camisa tá naquela lá No caso Angelical na inicial E o tênis angelical Tá no motociclista Tá bom? Então é isso Aí tropinha Agora tá a skin do Igor X Beleza? É... Lembrando que ali nas costas Tá esse efeito Chegou a hora Solta o som Mas se você Entrar na partida Eu creio que não vai aparecer Mais isso aqui, tá bom? É... Vamos lá mostrar então Pra vocês Onde tá se regularizando Aqui no bagulho do melhor jogador Tá o Pegada-chave Tá? Aqui no Fogo Flamengo Tá o O peitoral do Do Gatuno Aqui na Na calça Do Red Hot Shield Tá a calça Do... Não sei se o nome Essa calça Mas tá aqui a calça E o tênis angelical Tá no motociclista Beleza? Bora pra próxima Aí tropa Agora pra vocês Aí ó A skin do Bach Beleza? São três skins do Bach Essa é a primeira E... Bora lá ó Tá localizada Vamos ver O chapéuzinho do Raipado Tá no chapéu Supolar A marionete Tá no Retralização Tóxica Essa flor... Essa... Deixa eu ver Seja queita For alguma coisa Eu não sei o nome Dessa jaqueta Tá bom? Tá no tacando Ele calma Cowboy Moderno E o Dunk Master No Impera da Romana Beleza? Bora pra próxima Aí família Mais um skin do Bach Aí tá Essa aí com Peste Graciosa Né? Ou que tu faz Pode ser príncipe Também né? É... Vamos lá então O chapéu de parada Localizado no chapéu Não lá Parabinha no Discoteca Pobre do Peste Graciosa Que tá no... Como é que é o nome? Caçador de Tempestades Que é do Tolkien do Tá ranqueada Angelical Tá no Cowboy Moderno E o O Dunk Master Tá no Imperador Romano Beleza? Tá pra próxima Aí tropa Agora a gente Temos aqui A roupa do LDzinho Beleza? Pra vocês aí mano Então bora mostrar Aonde está localizado As skins O... Oi buguei O cabelinho aqui Do Sombra Roxa Tá no Tribo da Tribo Antiga É... Ai que fome Drop A barbinha Tá no Discoteca A cabeça Do Uruguai Tá no Do Brasil O short Também Do Uruguai Tá no Do Brasil A janezinha azul Tá no Prisioneiro Beleza? Bora pra próxima Aí tropa Tem também A do Snow Beleza? É... Essa aí tá Vou mostrar aí pra vocês O Boro Roxa Tá no Quebran Triga O Tug Life Aqui no Tug Life Tem a da Ragnarok Aqui no motocicleta Tem a saída Do... Como é o seu nome? Aqui no Cowboy Moderno Tem a Jerical E o Do Kmaster Aqui também Parabéns Parabéns Aí família Agora temos a do da Cruz Mano, toda hora Com o presenso do Do... A patente ali É... Chegou a hora Aqui tá no peitoral da Persa Tá bom? Aqui ó Peitoral da Persa Então se você não for da Persa É... Diz o T-Spider Que ele falou que Não tinha outro pra ele fazer Que não tinha efeito lá e tal Então ele fez nessa aí Tá? Sobrar hoje aqui no Tribantiga Barabéns No discoteca Peitoral No imperreiro Persa Tem o peitoral O da Cruz Angelical E no que lá Sei que vocês já sabem Pra próxima Parabéns Tem do Lauditorzinho Tá bom? Esse efeito aqui Eu não sei se ele fica na partida Se ele ficar Aí eu não sei Tá ligado? No caso O meu gráfico do jogo Agora está Acho que no padrão Tá? Aí do Lauditorzinho Aí tá aqui ó No caçador de tempestade Cabeça do... A pantera Do pasta da pantera Do tatuado aqui Tá no campeão peso pesado E angelical Calça padrão E o tênisinho branco Neutralização tóxica Beleza? Aí pessoal Agora as esquinas feminina É... Aqui Já estamos com a do Ruok Beleza? Ela está aqui no arremessadora Felina Beleza? Aí dos estilhaços Ok? Como eu não tenho Vou mostrar aqui assim E a máscara do Ruok Tá aqui ó Esse óculosinho aqui Cadê? Aqui Tá vendo? Bem aqui É... Aí pra vocês aí ó A skin do body feminina Beleza? É... Vou mostrar aí Aonde está localizada Ó... Aqui no skatista Tá esse cabelo aí Que eu não sei o nome A barbinha Tá na máscara maníaca A... No skatista aqui Tá a do Ragnarok Skatistas calças Tá essa aí Que eu esqueci o nome E no skatistas Tá o sapato Techwear Só não me engano Bora A barbada do irmão Aí pessoal A do fazinho Do fazinho ó Do fazinho Tá aqui no Legionário Imperial Tá bom É... No pacote inteiro Então não tem muito mistério É... Como eu não tenho Só tem o tênizinho Por causa que tem vez Que o tênizinho Angelical fica nesse aqui Então a do fazinho Tá aí ó No Legionário Imperial Beleza Aí família Do apelapato Mano É o seguinte Como eu não tenho lá Legionário Imperial Né Que eu tava mostrando pra vocês Agora Da esquina do fazinho É... Então eu coloquei Esse gorrinho aqui Mas o gorrinho É... Até vou até colocar Pra vocês aqui mano Ó Coletar... Toupinho Aí... Aqui ó Viu? A do... É que tá com a barbinha Que eu tava usando a barbinha Mas daí... A da apelapato Tá? Ô caramba Tá aqui Tá bom ó No pacote inteiro Do prisioneiro Tá vendo ó O tênis A calça Pitoral Tudo aqui Beleza Ó Aí família Tem a do Igor X Aqui tá bom O tênisinho Igual eu falei Ele... Acho que é o da Techwear Ele não tá localizado Eu não tenho ele Na verdade É... Então ele tá aqui ó Tô aqui É esse tênisinho Cadê mano Na verdade eu não sei se eu tenho ele Ah não Eu tenho ele sim É esse aqui ó Não Não é esse Na verdade é o do skatista Só que vai ficar bugado os braços Tá bom? Aqui ó Do skatista mano Cadê? Pô? Aqui ó Do skatista Se quer bugar o braço Não bugou né Ficou aqui Tem o bagulho ali né Os efeitos Mas tá aí a do Igor X Beleza? Pessoal Eu esqueci de mostrar Uma skin aí Do fazinho Tá bom Não tô falando fazinho Mas é fazinho Tá? É... Aqui o gatuno É pá Tá bugado Igual aquela hora Mas tá aí ó Tribula antiga Escoteca Fogo faminto Crador romano E guarda imperial Beleza? Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal O vídeo ficou Bem longuinho aí Ficou uns 15 minutos Porque eu quis mostrar Todas as skins Pra vocês Do pack Tá bom? É... Algumas não vão funcionar No suave Tá bom? Então Se não funcionar No suave Vai ter que tá Usando outra Beleza? Então é isso aí Me junto Valeu e fui Tchau